Aqui pode soltar o grito e o corpo também. O Karatê é um esporte que além de trabalhar o corpo, também se trabalha a mente. Aprende a controlar o corpo através da mente. O Karatê surgiu no século XVIII no sul do Japão, época em que as armas eram proibidas naquela região. E por isso fez com que muitas nações praticassem as artes marciais desarmadas, o que deu origem ao Karatê. A Federação Roraimense de Karatê se prepara para o campeonato estadual. Ao todo, 150 atletas devem participar do campeonato. Durante todo o período, durante o ano, nós estamos treinando, visando as competições e também o desenvolvimento técnico do atleta. Somente nas vésperas das competições, nós intensificamos mais essa parte, de Karatê, cometer, visando o regulamento, se adaptar ao regulamento para a competição. E aí, quem são os atletas que vão participar dessa competição? Nós temos as academias, todas as filiadas da Federação, daqui da capital, academias do interior e temos a Academia do Amazonas também, que vai estar participando aqui conosco. E isso já é uma preparação para as Olimpíadas de Tóquio, que vai acontecer em 2020? Infelizmente, esse ano já começou a marcação de ponto, o ranking nacional. A Confederação Brasileira de Karatê estabeleceu um ranking onde você pode pontuar para as Olimpíadas. Pode até parecer brincadeira, mas o Karatê traz alguns benefícios. Disciplina, tolerância e respeito. E ainda o aumento da concentração. José Caio pratica o esporte há quatro anos e, no início, apenas queria bater. Hoje, descobriu que o Karatê é muito mais que isso. Eu queria aprender a bater, eu queria aprender a socar todo mundo. Só que o Karatê não é só isso, o Karatê é um esporte tridimensional, ou seja, que compõe corpo, mente e espírito. E você tem que trabalhar essa questão do espírito, já que o Karatê não é só um esporte, sim, ele é, mas também é um estilo de vida. E foi aí que eu comecei a entender o que realmente é o Karatê. E, como sempre os Sempais nos falam, você só vai aprender o que é o Karatê a partir da faixa preta. Aí você vai começar a entender o que é realmente o Karatê. Nicolas Júlio tem 19 anos. Há oito anos, pratica o Karatê. Já participou de muitas competições e já foi vice-campeão brasileiro na cidade de Fortaleza. Ele falou de onde surgiu a paixão. Eu comecei com os 11 anos, essa ideia surgiu do nada, entendeu? Assim, pra falar a verdade, a paixão do meu pai foi passada pra mim. Ele simplesmente me convenceu a treinar e depois de uma semana, mais ou menos, antes de meu irmão começar a treinar, eu entrei, entendeu? Como é que acontece os treinos, Nicolas? É muito cansativo, é puxado, mas no final tem o resultado, né? Sim. Muitas das vezes o treino, sim, é muito puxado, é cansativo, mas no final há um grande resultado. E eu pude já demonstrar isso indo pro brasileiro. Todas as categorias estarão sendo disputadas no campeonato. Divisão especial, faixa roxa a preta. A partir dos seis anos mirim até a categoria veterano, acima de 51 anos. A programação do campeonato terá início no sábado, a partir das 19 horas, com a passagem dos atletas. Já no domingo, a programação terá início às 8 horas da manhã, com a cerimônia de abertura. Todos estão convidados a prestigiar o evento, que deve ocorrer no ginásio de esportes Hélio Campos. A programação do campeonato terá início às 8 horas da manhã, com a cerimônia de abertura.